A maior falta de educação é ameaçar com inquérito e exoneração quem luta pela educação pública de qualidade. Todo o apoio aos educadores e ao CEP do Rio de Janeiro, que defende uma escola que seja democrática, que realmente promova a cidadania, que não seja só mera estatística vinculada aos interesses econômicos. Nós defendemos o direito de greve por uma educação melhor e exigimos que os governos façam o que qualquer pessoa educada minimamente faz, dialoguem e não governem com chicote na mão. Todo o apoio às lutas da educação.